O tema está falando a respeito de preciosidade Quando nós falamos de preciosidade, nós falamos de coisas raras Toda pessoa que é preciosa, ela não está exposta, ela está escondida A Bíblia vem rodeada de muitas grandes mulheres de Deus Que marcaram a palavra do Senhor, não por aquilo que elas podiam oferecer Mas por aquilo que o Senhor colocaram dentro dela, que foi uma promessa Jesus, ele foi gerado por uma virgem, a qual aparentemente ela não era chamada Mas assim como foi cantado nessa noite, o Senhor não olha o exterior, mas sim o interior E pelo óleo de uma mulher, o Senhor chamou hoje a cruz de Nazaré E hoje eu quero falar acerca de algumas mulheres Se o tempo me permitir, eu quero falar algumas características de uma mulher preciosa Quem é preciosa do Senhor aqui? Toda mulher preciosa, ela é uma mulher de oração Repita comigo, toda mulher preciosa é uma mulher de oração A Bíblia vai estar dizendo acerca de Ana Ana era uma mulher a qual ela era estéreo Ela tinha o seu marido, Elcana Elcana possuía duas mulheres A primeira era Ana e a segunda era Penina A Bíblia diz que por causa da sua esterilidade Ana era continuamente afrontada A Bíblia diz que ano a ano Elcana ia e para sacrificar até o templo Pelos seus filhos, pelas suas filhas Mas a maior porção era dada para Ana Porque Ana era sua mulher predileta Mas Ana ainda não estava feliz Porque ela não podia gerar Ela não podia conceber o milagre A Bíblia diz que todo dia Penina Todo dia afrontada Afrontada Todo dia penina Até mesmo dizia para ela talvez Você é estéreo Você não vai conseguir gerar um filho Eu já quero abrir o palito nessa noite Para você que é uma chamada Para você que é uma preciosa Talvez pelo caminho Alguém olhou para você e disse Você não vai gerar Você não vai ser ninguém Mas eu quero te dizer nesta noite Que o México Deus que te prometeu É o México Deus que vai fazer você gerar Eu quero que você pegue na mão de uma pessoa Estando dando a lindica Querendo o teu inimigo ou não Querendo as pessoas ou não Você vai gerar A Bíblia diz que Ana não aceita mais aquela situação Por quê? Porque ela já não era mais a mesma Eu posso me imaginar uma mulher depressiva Eu posso imaginar uma mulher sem sentido infeliz Mas o texto vai estar dizendo Mas o texto vai estar dizendo Que Ana se levanta O que que Ana faz? Se levanta E toma uma atitude diferente E qual é a atitude que Ana toma? É de orar ao Senhor Ana ao invés de ficar em casa chorando Ela vai até o tempo do Senhor orar A Bíblia diz que Ana chega E ela não faz muito barulho Porque é mulher que é de oração Ela não precisa falar que é de mulher de oração Porque quem senta perto dela Sabe que ela tem a presença do Espírito Santo Ela nasce a joelha E começa a orar ao Senhor O sacerdote ele Começa a olhar para os lábios dela Dizendo em seus pensamentos Esta mulher está embriagada Oh meu irmão Tem gente que não entende Pessoa de oração Tem gente que vê a palavra sua Tem gente que não entende Pessoa de oração Mas quem é espiritual Eu sei que quando chega perto De uma mulher de oração Fala ela é diferente Porque quem ora é diferente Ana se ajoelha E começa a clamar ao Deus vivo Dizendo Senhor Olha para mim Olha que eu possa gerar um filho Naquele mesmo momento Aquele sacerdote diz mulher Aparta-te do vinho Ana logo vai e fala para ela A tua serra não tem bebido vinho Mas sim a minha alma está amargurada Porque eu não posso gerar um filho Meu Deus Ele olha para aquela mulher e diz mulher Pode ir para casa Porque o Deus vivo Vai responder a sua oração A Bíblia diz que não Ainda já volta diferente Oh meu irmão Você já percebeu que quando você está fraco espiritualmente Quando você anda fraco espiritualmente Quando você vem para o culto de oração Basta somente cinco minutos de oração Que o Espírito Santo já te toca Hoje é a primeira revelação Meu irmão não Não muda um pouco o microfone Aleluia estava muito bom A primeira vez que eu comecei Amém? Hoje eu quero trazer uma revelação para você Você que quer ter vitória na parte do Senhor O segredo não está publicamente O segredo não está em desabafar no Facebook O segredo não está em desabafar na casa leia O segredo ainda é o aspecto de Jesus O segredo ainda é na oração Eu quero saber nesta noite Cadê as mulheres de oração? Cadê as mulheres de oração? Eu estou recebendo uma autoridade de Deus Para profetizar aqui A tua oração está sendo lembrada Oh, aleluia Glava, rava Aleluia E o Senhor se lembrou de anda Meu Deus Eu quero te dizer Deus está se lembrando de você Glava, chulia Sabe aquela oração que parece que você Até mesmo orou por nada O Senhor está dizendo Hoje eu estou colhendo as tuas lágrimas Estou colhendo as tuas orações Estou te dizendo Eu me lembro Eu me lembro da promessa Eu me lembro Eu vi quando você orou de madrugada Ele Aleluia Ela cheia o fio E foi o fio da promessa Mas sabe o que é engraçado? Porque a Alcântara está em mais uma vez sacrificada Olha a pessoa Olha a mulher de oração Ela é discreta A Bíblia diz A Bíblia diz Que Ana logo diz Não Eu não irei com vocês Porque até que esse menino Possa ser desmamado Para que ele se apareça Perante o Senhor A revelação do Senhor Para a tua vida Quem é grande não é quem está em evidência Eu vou repetir mais uma vez Quem é grande não é quem está apenas com uma roupa bonita Quem é grande não é quem está em cartaz Quem é grande não é quem está em mídia E quem é grande não é quem está perante ao Senhor Você pode ser considerado nada Mas se você é uma mulher de oração Deus manda eu te dizer Você é grande Aleluia Outra característica De uma mulher preciosa Repita comigo Ela é cheia do Espírito Santo Se você tem coragem Dá uma olhada para o irmão Está tutelando e fala Tem fome aí? Diga para ele Tem fome aí meu irmão? Porque não adianta ser apenas lâmpada E não tem presença Tem gente que canta bonito Tem gente que pega bonito Tem um paletão bonito Mas não tem a presença Satanás não tem medo de paletão bonito Satanás não tem medo de oratória bonito Mas Satanás tem medo de uma mulher cheia 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 O Espírito Santo de Deus Forte Recusa a estar perante a presença do rei Desce do trono Tem muita gente que vai descer do trono nesta noite Porque está com o nariz empinado demais Porque está com o nariz empinado demais Basta a lá da Júlia A de reclusa Ela Estê Quem eles é? A mais pobre Rosa Não tinha aparência Não era eleitei Era esquecida Mas ela era cheia Do Espírito Santo de Deus Aleluia 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 É que eles dizem Vai Vem com o nariz Todas pegaram o enfeite Mas isso é Ela não pegou nada Porque ela tinha a presença do Espírito Santo Quem tem a presença do Espírito Santo é diferente Quem tem a presença do Espírito Santo é diferente Tem gente que não canta bonito Mas está expulsado o demônio Tem gente que não prega bonito Mas está expulsado o demônio Tem gente que não tem aparência Mas quando chega perto de um demoniado Basta olhar Porque ele é cheio Da presença de Deus E muita refazia Amada Ramana Surya Ramana Surya E mandou sentir a presença de Deus aqui Ramana Surya A Bíblia está dizendo A carta que foi enviado para a igreja de Espina Espina Você até mesmo é pobre Você até mesmo é pobre fisicamente Mas para mim você é rica O que eu quero te dizer Você não pode ter o carro do ano Você não pode ter a casa do ano Você não pode dar com teu nome nos cartazes Mas Deus fala contigo Você é carrega A presença Isso é virada a rainha Aleluia A menina sem aparência Mas que tinha a presença do Espírito Santo Glória a Deus Vou pular Alguma característica Porque o tempo já foi A última característica De uma mulher preciosa Ela é curada Para transformar Glória a Deus Siga comigo Ela é curada Para transformar Deus Ele nunca vai usar uma pessoa Sem antes ter um encontro com ela Talvez você está dizendo Por que eu estou passando nesse deserto Por que eu estou servindo ao Senhor E nada acontece Você que pensa É porque o deserto É para te trazer Aquele encontro com Ele Glória a Deus A mulher samaritana Era uma mulher preciosa Só que Alguns impedimentos Estavam acima da promessa dela A Bíblia diz que era quase a hora sexta Meu dia Jesus está sentando perto da fonte de Jacó E lá vem a mulher samaritana Por que que aquela mulher Estava meio dia Talvez irmãos Ela estava querendo se esconder Da sociedade Talvez ela não queria Que ninguém visse Talvez você entrou nessa noite Dizendo Eu quero ficar escondida No meu canto Eu não quero que ninguém me fecha Mas eu quero te dizer Que no caminho da tua casa Deus te viu E está te dizendo Nessa noite Eu te trouxe Neste congresso Pra te curar Eu te trouxe Neste congresso Pra dizer que Eu me lembro da promessa E eu vou me encontrar Com você Glória a Deus Mulher Dá-te o que beber E dá um pouquinho de retorno Por favor Mulher Dá-te o que beber Aquela mulher Era assustada Porque o judeu Não falava Com o samaritano Por causa De uma discórdia Ó irmão Tanto crente Que está Faltando Crescendo O evangelho Por causa De discórdia É dizendo Eu canto mais Eu prego mais Eu profetizo mais Mas nessa noite O senhor está dizendo Eu sou grande É eu que sou Nesta noite Como sendo Doutor judeu Me pede água Água pra beber Ó mulher Se tu conhecesse Quem fala contigo E quem pede Água pra beber Você não daria Aquela mulher E olha mais uma vez Para Jesus Ainda não reconhecendo Que era o Messias Jesus olha pra ela E diz Se você beber Desta água Você nunca mais Vai ter sede Ela não é boba Diz Então dá-me Desta água Pra beber Jesus faz o que? Mexe na ferida Vai lá E chama o teu Meu Deus O que? Vai lá e chama o que? O teu marido Só Jesus conhecia A vida daquela mulher A mulher vai ficar Apaixonada Dizendo Eu não tenho marido Jesus disse Que se esteve Porque você não tem que ser Que o que você está Não é teu Ela logo para e diz Você é profeta Quando o Messias Vim é Ele ensinará Tudo Glória a Deus Jesus olha pra ela E diz Mulher Sou eu que falo contigo Tem mulher que Deus Que Jesus já está falando Desde o início Jesus está falando Jesus está falando Dizendo Eu quero curar Essa ferida No teu coração Eu quero tirar Tudo que não presta Dentro de você Eu quero tirar Esse passado Dentro de você Mas na mesma medida Que Jesus Toca na ferida Ele já está Atrás do bálsamo O que que acontece? A mulher deixa o cântaro E vai até a sua terra Fica de pé O tempo já foi Eu vou ser obediente Ao meu lugar E o que que acontece? Aquela mulher Deixa o cântaro E vai encontrar Com todos os seus parentes E a Bíblia diz Que os samaritanos Eles aceitam Jesus Ela foi curada Para transformar O meu tempo já foi Eu vou ser obediente Eu quero que você Feche os teus olhos Agora Eu quero orar por você Talvez você É uma mulher Que não está Com essas marcas Eu quero convidar Todas as irmãs Aqui na frente Com autorização Da pastora Venha todas as irmãs Aqui na frente Aleluia Eu quero perguntar Nessa noite O que está te impedindo De você crescer Ministeralmente O que está impedindo De você crescer Espiritualmente Eu quero convidar Minha irmã Para louvar o hino Que eu já vou finalizar Eu quero que a igreja Levante a mão Para o céu Levante a mão Para o céu O Espírito Santo De Deus